Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Daremos início ao lançamento do 5º Prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Compõem a mesa de honra as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor doutor André Luiz Machado de Castro, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Zueni Ventura, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras. Excelentíssimo senhor desembargador Paulo Baldez, representando o excelentíssimo senhor desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor doutor Arthur Gueiros, procurador regional da República na segunda região. Excelentíssimo senhor desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A excelentíssima senhora juíza Márcia Alves Sussi, diretora de Direitos Humanos e Proteção Integral da AMAERJ. O excelentíssimo senhor doutor Luciano Matos, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também estão presentes e gostaríamos de cumprimentar a excelentíssima senhora juíza Cláudia Márcia Gonçalves Vidal, o senhor Vander Aloísio Jordano, diretor corporativo da Multiplan, a senhora Mariana Poças, professora da Universidade Federal da Bahia, julgadora da categoria Práticas Humanísticas, e o senhor Luiz Vicente Maguini de Chiara, representante do Itaú Unibanco. Neste momento, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra da Providência do Projeto Som Mais Eu. Neste momento, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro pela U.S. Amém. 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 Gostaríamos de registrar também a presença e cumprimentar a deputada estadual, Tia Ju, que está aqui no plenário. Senhoras e senhores, a quinta edição do Prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos em 2016 terá quatro categorias, todas com o tema Direitos Humanos e Cidadania. E fará uma homenagem a uma personalidade notável, com uma personalidade com notável atuação na área, que receberá o troféu Orconcur. A cerimônia de premiação será em 7 de novembro, às 18 horas, no plenário da Lâmina Central do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Serão laureados trabalhos de qualidade excepcional que contribuam para a sociedade. As inscrições estão abertas de hoje até o dia 31 de agosto para todo o Brasil. Neste ano, a comissão organizadora do Prêmio Amaerge Patrícia Scioli criou a categoria Trabalhos dos Magistrados, destinada aos magistrados de todo o país que tenham projetos em curso relacionados a direitos humanos e cidadania, com real impacto positivo na sociedade. Os três primeiros colocados receberão um troféu e os outros dois finalistas terão menção honrosa. As outras categorias são Práticas Humanísticas, Trabalhos Acadêmicos e Reportagens Jornalísticas. O primeiro colocado em cada categoria receberá 15 mil reais, o segundo lugar 10 mil e o terceiro 5 mil reais. Haverá ainda menções honrosas aos participantes. Criado em 2012, o prêmio homenageia a juíza do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Scioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, assassinada em agosto de 2011, em Niterói. Com a palavra, a excelentíssima senhora juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades da mesa, os meus colegas magistrados, todos os presentes. Senhoras e senhores, nesses cinco anos de gestão à frente da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvemos um forte trabalho de aproximação do judiciário com a sociedade, seja abrindo seu espaço para o desenvolvimento de atividades, ou atuando em prol ou em parceria de toda a coletividade. Sensível à necessidade de sair do lugar comum, criamos a Diretoria de Direitos Humanos e Proteção Integral, que já no mês de março, entabulou a disseminação do projeto Apadrinhar, Amar e Materializar Sonhos, de autoria do doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, que propicia a crianças e adolescentes em acolhimento institucional e com esperanças remotas de adoção, a oportunidade de construir com os padrinhos, laços de afeto e apoio material. Neste sentido, buscamos apoio de grandes empresas, a fim de profissionalizar a publicidade do projeto e divulgá-lo por todo o país. No mesmo caminho, o projeto AMAERJ Juristur, que traz estudantes de diversas áreas para conhecer o espaço judiciário, foi incrementado com a realização de julgamentos nas turmas recursais, em que os processos reais são estudados pelos alunos de universidades inscritas, que realizam sustentação oral durante um dia inteiro, sob orientação de magistrados colaboradores. Uma verdadeira experiência que fomenta a capacitação profissional e desmistifica a relação entre o magistrado e o cidadão. Neste mês de julho, foi promovida pela AMAERJ, pela AMPERJ, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a primeira remada limpa em Niterói, ação envolvendo magistrados e promotores de justiça, que remaram em canoas havaianas para a coleta de lixo na Baía de Guanabara, enquanto crianças de escolas municipais e particulares, supervisionadas pelo Instituto Aqualung, realizavam o recolhimento na praia, atingindo em conjunto a marca de 600 quilos de lixo naquele dia. O sucesso foi tamanho que a AMAERJ já foi procurada por diversos segmentos públicos e privados, para replicar o evento em outras escolas e praias. O prêmio AMAERJ Patrícia Scioli de Direitos Humanos, constitui a joia mais preciosa da nossa instituição. A pauta dos direitos humanos legitima a própria atuação do Poder Judiciário. Conheci a juíza Patrícia Scioli, uma humanista, preocupada em proteger as vítimas dos processos que julgava e em combater o crime organizado. A verdadeira homenagem à sua bravura e dedicação, constitui transformar o discurso de proteção aos direitos humanos em verdadeira ação. A dificuldade é tanta que o próprio Plano Nacional de Segurança de Magistrados até hoje é apenas discutido no Conselho Nacional de Justiça, ou seja, não há sequer um texto escrito. Na última quinta-feira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acolheu o pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e determinou ao governo brasileiro que adote medidas a fim de solucionar a superlotação e problemas estruturais do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo de Bangu. E aqui rendo a minha homenagem ao defensor público-geral, doutor Andréa. Esta nobre premiação deve incentivar e propulsionar a adequação do Brasil as regras internacionais a que se submeteu pela subscrição dos tratados de direitos humanos, pelas práticas, estudos acadêmicos e abordagens jornalísticas, objeto de avaliação pela especial comissão julgadora desta quinta edição do prêmio. A Amaerge, senhoras e senhores, tem o compromisso de trabalhar ativamente na proteção aos direitos humanos e pelo exercício da cidadania, se propondo, de mãos dadas com a sociedade civil, organizada ou não, a construir um momento melhor para todos. Muito obrigada. Também gostaríamos de registrar a presença da excelentíssima senhora desembargadora Regina Lúcia Passos, da 24ª Câmara Civil do Consumidor do Tribunal de Justiça e da doutora Tiziane Rocha Santos de Andrade, do setor jurídico do Banco Itaú. Prosseguindo, ouviremos agora mais uma apresentação da Orquestra da Providência do projeto Som Mais Eu. Abertura do Tribunal de Justiça e da Doutora Tiziane Rocha Abertura do Tribunal de Justiça e da Doutora Tiz ATM Abertura do Tribunal de Justiça e da Doutora Tiziane Rocha Amém. 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 Para falar sobre a juíza Patrícia Scioli, convidamos a excelentíssima senhora juíza Cláudia Márcia Gonçalves Vidal, do 5º Juizado Especial Criminal do Meyer. Boa noite a todos. É com muita satisfação que me encontro aqui presente esse lançamento do 5º Prêmio Patrícia Scioli. E saúdo a todos os presentes, ao nosso presidente do Igreja Tribunal de Justiça, a todos os presentes e a família de Patrícia, que com certeza sente ausência e louvar que essa ausência tenha sido transformada de forma positiva e mais tenha se transformado numa luta diária pela modificação tão dura, tão difícil de comportamentos e de uma sociedade. Quero louvar também a Amaerj, a pessoa da sua presidente, Dra. Renata Gil, pela continuação dessa premiação, por entender que essa premiação visa buscar e identificar e multiplicar o sentimento verdadeiro que movimentava Patrícia. Em verdade, não conheci pessoalmente, apesar de magistrada. Vim a conhecer, sim, o trabalho, quando 5, 6 dias depois, lá estava no gabinete dela na força-tarefa que o tribunal enviou para substituir todo o trabalho que lá estava sendo realizado. Os três juízes que lá estivemos. E confesso que, se não a conheci antes, passei a conhecer posteriormente, num momento póstumo, mas passei a dialogar com as paredes, porque nas paredes tinham frases fixadas e que mostravam bem o caráter dela. Mostravam o propósito de vida dela. Mostravam, com certeza, o que me pareceu, o fim do trabalho dela. Que era de acreditar no trabalho do juiz, de acreditar na justiça, de acreditar naquilo que ela estava fazendo. E confesso que eu me identifiquei bastante. Eu sou magistrada há 20 anos e lá percebi que o sentimento que me movia no meu gabinete não era um sentimento isolado meu, mas era um sentimento de um colega que estava do outro lado, no Rio de Janeiro, com o mesmo propósito, com o mesmo fim, com a mesma vontade de levantar de manhã e de fazer justiça. Então, eu sinto, é claro, que essa tristeza do desaparecimento da pessoa dela, com esse prêmio ser transformado na conscientização, na premiação de trabalhos que dignifiquem o trabalho daquele que também produz de forma consciente, de forma digna no trabalho da justiça. A premiação, o prêmio, Patrícia Scioli, é a dignificação do profissional que exerce o seu trabalho com consciência, comprometido com o direito humano. Se está a premiar o trabalhador efetivo, se está a premiar aquele que pensa no ser humano, estar a premiar aquele que se dedica à causa humanista.